Mano, se tem uma coisa que vai acabar com a carteira do brasileiro em 2023, com certeza são os jogos. A gente tem diversos títulos e se, sei lá, 80% desses jogos não forem adiados, a gente tem muita coisa aí pra jogar. Pra diversos gostos. Hoje vamos fazer um vídeo aqui de 35 jogos que vão sair ano que vem pra você ficar de olho e que eles podem ser bem interessantes. Eu vou deixar aqui embaixo a marcação, tá, do número dos jogos e também, quando tiver data, eu vou mostrar para vocês. Então antes de começar o vídeo, não se esquece de participar do nosso grupo de promoções lá pra você conseguir sempre jogos com bons preços, consoles, eletrônicos, etc. Acesse aí o primeiro link e vem comigo pro vídeo. Primeiro temos um jogo aqui do melhor anime já lançado, One Piece, é isso mesmo. E, né, nós temos One Piece Odyssey, que vai ser lançado logo no começo do ano. E, né, eu não me animo muito com os jogos One Piece geralmente, porque muitos deles deixam a desejar. Mas eu confesso que esse jogo, ele tá com uma estrutura de JRPG, estilo JRPGs clássicos que persistem até o dia de hoje, como Dragon Quest, né, e que tá me dando uma boa vibe. A gente precisa ver como é que vai ser o arco e história dele. A diferença aqui é que esse jogo, ele é realmente uma linha muito JRPG, inclusive no combate por turnos, onde a gente pode jogar com diversos personagens da tripulação, né, e diversos personagens da tripulação estão dentro da nossa party. Então, torço bastante pra esse jogo dar certo e ser o melhor jogo de anime aí de One Piece. Fora a supor quem é uma aposta da Square aí numa IP nova, e conta a história de uma mulher chamada Freak, que é levada de Nova York para um mundo de fantasia conhecida como Acha. Onde ela usa diversos poderes mágicos na sua jornada pra sobreviver. O jogo, ele pega nos aspectos de ser mundo aberto e também de você ter uma boa quantidade de exploração e liberdade de navegação fluida pelo mapa. Além de combates utilizando magias contra criaturas épicas. É um título da Square que sim, está sendo até bem aguardado pelos jogadores, mas ainda está assim. Será que vai ser bom? Será que não vai? É um negócio que a gente vai realmente ter que esperar pra sair, pra ver. Um dos meus showdós do próximo ano, sem dúvidas, é Hogwarts Legacy. Como um fã de Harry Potter, esse daqui é o jogo que muitos fãs queriam jogar há muito tempo. Sendo a maioria dos jogos de Harry Potter, jogos que recontavam o filme. E aqui não. Aqui é um jogo que se passa muito antes dos eventos dos filmes de Harry Potter. Onde a gente cria o nosso próprio personagem, escolhe a nossa própria casa e explora Hogwarts. Que eu devo dizer que, pelos trailers, é simplesmente o ponto mais forte desse jogo. Os detalhes de mapa, construção, realmente faz a gente se sentir dentro dos filmes de Harry Potter. O jogo possui um combate de ação em tempo real. Onde a gente pode usar diversos tipos e categorias de magias diferentes. E realizar diferentes tarefas dentro de Hogwarts. Torço muito por esse jogo, porque é um dos jogos que eu realmente quero muito ver esse ano. Like a Dragon Isshin é um spin-off da série de jogos Yakuza. Aqui se passando no Japão feudal. Com combates ali, bem interessantes de ação, barra beat'em up. Porém, diferente dos jogos clássicos de Yakuza, aqui é tudo voltado para a arte e o estilo de combate focados em samurais. Esse é um jogo que ele já lançou em 2014, porém ele ficou apenas restrito ao público japonês. E agora está sendo relançado em 2023 com devidas melhorias. Yakuza é um jogo excelente, onde você tem diversas atividades e coisas para fazer. E o Like a Dragon, acredito que vai ser nessa mesma pegada. Wild Hearts é um jogo desenvolvido pela Electronic Arts. Um jogo onde você vai caçar diversos monstros épicos em um combate de ação em tempo real. Se passado num mundo fantasioso inspirado no Japão feudal. Para quem está acostumado com jogos como Monster Hunter e Doubtless. Esse aqui é o tipo de jogo que vai chamar muita atenção dessa galera. Visualmente inclusive, no combate. E nas criaturas o jogo parece estar muito bonito. Muito interessante e é sem dúvida um dos títulos que eu estou com muita vontade de testar. E já sai também no comecinho do ano. No começo do ano está bem difícil para jogo porque é muita coisa. O Long Fallen Dynasty é um jogo desenvolvido pelos mesmos criadores de Nioh. E a estrutura do jogo é bem semelhante do Nioh. Entretanto, se passando agora aqui na China. E neste jogo nós iremos jogar num combate bem Souls-like. E enfrentar diversas criaturas. Enquanto a gente tem diversos tipos de equipamentos, armas e upgrades para a gente fazer o nosso set. Fora isso, o jogo possui um apelo bem mais forte ao co-op. E um sistema diferente que quando você perde ou ganha de inimigos. A sua moral aumenta. E isso dá um bônus ou debuffs para você dependendo. É um jogo que está bem interessante e jogos como Nioh, por exemplo, são muito bons. Esse aqui ele apresenta quase a mesma pegada. Então tem tudo para dar muito certo e ser muito interessante. Resident Evil 4 Remake basicamente dispensa comentários. A Capcom tem feito a grande maioria dos remakes muito bons. Exceção do 3 talvez. Mas aqui já foi prometido que Resident Evil 4 não irá ter cortes como foi o Resident Evil 3. E irá apresentar a trama completa para o jogador. O gráfico foi todo refeito. Além de a gente ter alguns trechos adicionados e diferentes da versão original. O que vai dar um ar um pouco novo para o jogo. Com certeza um dos títulos mais esperados. E talvez um dos remakes mais esperados do próximo ano. Sem dúvidas né. Muito hype em cima de um jogo que é Resident Evil 4. Que sem dúvidas é um dos jogos mais adorados da franquia. Jogo de mundo aberto com zoeira, zumbi, explosão, tiro para tudo quanto é lado, hordas. É Dead Island 2. Um jogo que tem muito foco inclusive em co-op para você jogar com seus amigos. O que deixa o jogo muito mais interessante. Gráficos bem insanos. Que sem dúvidas chamam a atenção por sua incrível ação aí. Contra esses zumbizitos na sessão da tarde. Espero que o jogo aprenda com alguns erros do Dead Island 1. Que fique menos chato em alguns pontos né. É um jogo inclusive focado em você fazer muita quest. Muitas missões. E espero que melhore muito em relação. Porque é um título bem legal. Outro jogo que basicamente dispensa comentários. É o Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Que é a sequência do Zelda Breath of the Wild. Muitos chamam de Breath of the Wild 2. Se esse jogo manter a linha do Breath of the Wild com melhorias e upgrades em relação ao primeiro jogo. Com certeza tem tudo para ser o jogo do ano. Ou um dos jogos do ano com folga. Breath of the Wild é um jogo maravilhoso de mundo aberto. Onde a liberdade é a parte essencial do jogo. E a gente espera muito disso nesse jogo. E Zelda é uma franquia difícil de ter decepções. Então esse jogo aqui é um dos grandes hypes de 2023. Uma das maiores franquias de jogos de luta. Finalmente vai ter mais um título agora lançando em 2023. Que é o Street Fighter 6. Com uma grande novidade agora. É que a gente possui uma hub. Um mundo meio que para explorar. E a gente pode fazer customizações de diversos personagens. Fora isso temos os personagens clássicos do Street Fighter. Esse jogo é o jogo mais esperado. Com certeza para quem curte este gênero. E ele chama um pouco a atenção agora. Por causa dessas implementações novas. Até para quem não curte tanto jogos de luta. E eu sou uma dessas pessoas. Ark é um jogo que fez muito sucesso. E então acabou que uma sequência era inevitável. E Ark 2 ele pretende ser uma experiência muito semelhante. Porém com diversas adições e melhorias em relação ao primeiro jogo. Aqui nós temos um jogo de sobrevivência em mundo aberto. Em um mundo cercado por dinossauros e humanos lutando pelo domínio. O jogo vai contar uma história épica. Inclusive estrelando o Vin Diesel como personagem do jogo. Olha que interessante. Esse é aquele tipo de jogo que você fica por dezenas de horas jogando. Até enjoar. Isso se enjoar mesmo. Um dos grandes títulos de sobrevivência de 2023. Tranquilamente. Embora em volta de polêmica. Em relação a lançamentos da Blizzard. Nós temos aqui o Diablo 4. E bem. Eu espero que esse jogo não venha a ser lotado de microtransações. O Diablo 3 ele tinha seus problemas. Mas não era algo extremamente problemático e agressivo. E espero que isso se mantenha no Diablo 4. Aqui a gente tem um jogo top down de RPG. Looter. Onde a gente passa por atos, enfrenta inimigos. Upa o nosso personagem. E depois você faz muita coisa depois de zerar. Para deixar seu personagem bizarramente forte. Dando um bilhão de danos. E quando você vê. Você está com 100 horas de jogo. Sim. Isso é minha experiência com Diablo 3. Porque o negócio vicia de uma forma absurda. É um jogo muito legal. Se você gosta de construir e buildar personagens. Criar classes diferentes. Enfim. Diablo é maravilhoso. E o Diablo 4 eu espero que seja tanto quanto os outros títulos da franquia. Por favor Blizzard. Não acaba com esse joguinho como você tem feito com a maioria dos seus jogos. Outro remake que também já está muito próximo disso aí. É o remake do Dead Space. Um jogo de terror e survival. Que causa muito medo no jogador. Com criaturas bizonhas. Animações de falecimento do seu personagem. Diversas. E sempre aquele jump scare maroto. Um jogo que já lançou um tempinho. E agora recebe gráficos visualmente muito melhores. O que causa uma imersão maior. E um medo muito maior. Do que as versões antigas. Nightingale é um jogo de primeira pessoa. Focado em combate contra monstros. Onde você pode jogar solo ou com amigos. É um jogo que tem elementos de construção. Ou seja, construção de coisas mesmo. No cenário, caso, etc. A craftar itens. Enquanto você explora e descobre este mundo aí. Em primeira pessoa. É um jogo que está bem bonito graficamente. Tem umas criaturas bem interessantes. E ainda ele tem um elemento meio que de cartas. Que você viaja entre reinos, né. E isso é gerado de forma procedural. Então você sempre vai encontrando coisas diferentes. E coisas novas. Enquanto você explora. Encontra inimigos. E pega itens para poder evoluir. E se craftar. É aquele tipo de jogo que quando bem feitinho. Mano. Você não quer parar de jogar. Você fica muito tempo jogando. Um dos sons mais esperados por todos. Eu acho. E por mim talvez. Seja o Lies of P. Que é o jogo do Pinóquio. Ambientado numa era vitoriana. Meio francesa ali. O jogo se passa no mundo. Que está sendo dominado por autômatos. Ou criaturas um tanto robóticas. E você é o Pinóquio. Que também é uma criatura ali criada, né. E você vai usar diversas armas, ferramentas. Itens para poder combater esses monstros que espreitam nesta cidade. O combate do jogo parece estar bem interessante. Bem fluido. E uma ambientação muito bem feita também. Que dá uma boa vibe de Bloodborne. Para quem muito quer ali algo parecido com o gênero. Embora os desenvolvedores já tenham falado recentemente. Que foi mais inspirado em Elder Ring. Mas para mim tem muito de Bloodborne. Não tem para onde fugir. Sem dúvidas uns soulslikes aí. Mais aguardado. E nós temos aqui o Paw World. Que é um jogo inspirado em Pokémon. Porém Pokémons que usam Arbitras de Fogo. Olha que maravilhoso, né. Sim, aqui ele é meio que uma sátira. Um algo um pouco mais sombrio. Do que Pokémon. Porque aqui você pode simplesmente usar as criaturas. Para trabalhar para você. Mas trabalhar de uma forma que tipo. Elas podem ficar exaustas. Elas podem ficar estressadas. É um negócio que mostra um lado obscuro. Que Pokémon nunca mostra, né. Então, esse jogo ele tem de fato essa pegada. Ele parece que está muito interessante. Tanto visualmente o estilo gráfico dele, né. Estilo mais cartoon. Quanto nos bichinhos. E a forma dos bichinhos utilizar. Armas que a gente talvez nunca verá em Pokémon. E além do personagem principal lutar junto com os bichinhos. Então, é um jogo bem interessante. Que eu quero ver como é que vai ser essa proposta aí. Redfall. O jogo desenvolvido aí pela Arkane Alstin. Dos primeiros criadores ali de Dishonored. E Prey. Dishonored é um jogo inclusive que eu gosto bastante. É um jogo de primeira pessoa. Onde você vai jogar em coop com os seus amigos. É um jogo de ação e tiro. Focado em narrativa. Com uma ambientação sombria ali. Com vários vampirinhos. Vampirinhos esses que bloquearam o sol. Ou isolaram os habitantes do mundo exterior. E aí você vai explorar esse mundo aberto. E descobrir o que está acontecendo. Enquanto você acaba com os vampirão brabo. Você vai ter personagens que tem habilidades diferentes. E a gente vai ter diversas habilidades. Como são os estilos de jogos da Arkane. E diversas habilidades que tendem a ser bem criativas. Então, é um jogo aí. Com base no Dishonored que eu gosto bastante. Tem bom potencial. E é uma temática que eu curto bastante. Replaced é um jogo de pixel art. Que chamou muito a atenção. Pelo seu pequeno teaser. Quando ele foi mostrado. O jogo está previsto agora para 2023. E espero que não haja adiamentos desse jogo. É um jogo de ficção futurista aí. Ficção científica futurista. Em um estilo 2.5D. Ambientado numa América Alternativa. Na de 1980. O jogo possui um combate ali de ação. Em tempo real. Livre. E você tem uma história profunda do jogo também. Alguns deles que a gente pode ver. Realmente a movimentação do personagem parece interessante. E a animação da pixel art. O estilo da pixel art. Toda do cenário. Parece estar muito bem feita. Então é um dos estilos aí. Mais índice né. Que eu estou bem ansioso para testar. Outro jogo que também tem uma pixel art belíssima. E que os amantes de Chrono Trigger estão esperando bastante. É o Sea of Stars. Um jogo de fato inspirado um pouco. Nesta questão do Chrono Trigger. E jogos de RPG. Japoneses antigos no geral. Aqui o jogo possui também um combate por turnos. Porém com uma dinâmica um pouco melhor no uso de habilidades. Que deixa o combate um pouco mais interativo. Não ficando tão monótomo. Como alguns combates por turnos. Além disso. É aquele jogo naquela vibe retro né. De antiga. Da época de Chrono Trigger. Mas com sistemas atuais. Iluminações atuais. Dando um charme bem legal para o jogo. Outro jogo que para mim vai ser um dos grandes lançamentos de 2023. É o Starfield. Afinal. Jogos de RPG massivos. Com escolhas. Histórias. Quests. É algo que a Bethesda faz muito bem. Quando não é online né. Fallout 76 não conta. Fallout. Skyrim. Enfim. São jogos maravilhosos. E eu tenho bastante ansiedade para jogar. Está aí o Starfield. Que é um jogo futurista. Que vai contar diversas histórias. A gente vai debandar o universo. Desbloquear diversos planetas. Conhecer. Ficções. Pessoas. Lidar. Escolher. É um negócio que eu espero. Que seja muito bem feito. Para eu ficar imersivo. Por meses. Jogando essa bagaça. E é um títulozão aí. Grande para o ano que vem. Apesar de vários jogos da Square. Estarem um tanto aí. Estranhos. Em questões de lançamento. Dá para a gente falar. Que Final Fantasy. É uma franquia bem sólida. Da empresa. Então Final Fantasy XVI. Tem muito para dar certo. O jogo mantém aí agora. Atualizado. Com combates em tempo real. Estilo próprio Final Fantasy XV. É agora se passando. No mundo de Valisteia. Onde as pessoas. Viviam em paz. E prosperidade. Graças a montanhas de cristal. O mundo é controlado. Por seis grandes facções. Ali. E ali a gente vai ter um conflito. E algo que vai começar. A dar um stop. Para dentro do jogo. Sem dúvidas. Um jogo muito bonito visualmente. E que por padrão. Das franquias Final Fantasy. Eu espero. Que sejam esses RPGs. Muito bons. E cuidadinhos. Que muitos Final Fantasy. Acabam sendo. E principalmente. Com ótimos personagens. Baldur's Great 3. É aquele jogo. De ser RPG massivo. Desenvolvido aqui. Pelos mesmos criadores. Do Divinity Original Sin. Então é aquele jogo. Que você vai escolher. Tudo que você vai fazer. Ele é muito próximo. Dos jogos de RPG. De mesa. Inclusive. Você pode escolher. Diversas raças. Ou classes. Ali de. E escolher o papel. Ali. Escolher detalhes. Da história. Do seu personagem. As escolhas. Como vão mudar. A história. E etc. Um jogo. Muito focado. Em história. Personagens. E que tem tudo. Para dar muito certo. O Divinity. É um jogo. Que eu gosto bastante. Tem uma narrativa. Uma história. Personagens. Escolhas. Muito legais. E o Paul Bruce Gates. Vai nessa mesma pegada. Ainda mais agora. Com o toque. Dos desenvolvedores. De Divinity. Assassin's Creed Mirage. O Mirage. O jogo aqui. Que a gente irá jogar. Com o Bazin. Agora. Na cidade de Bagdá. Passando 20 anos. Do Assassin's Creed Valhalla. Aqui. O jogo. Volta um pouco. As origens. Que muitos fãs. Queriam ver. De volta. Sem ser aquele RPG. Massivo. Que a franquia. Se tornou. E voltar a ser. Mais uma ação. Aventura. Como eram. Assassin's Creed. Até o Syndicate. E aqui. Eles voltaram. Com o Mirage. Fazendo isso. O que. Está deixando. Muitos fãs. Ansiosos. Para ver. O que a Ubisoft. Está preparando. Mas Assassin's Creed. Assassin's Creed. Sempre que lança. É muita gente animada. Para jogar. E embora. Alguns sejam. Mais para mais. Outros. Menos para menos. Os jogos. São interessantes. E eu acredito. Que o Mirage. Vai ser um bom jogo. E nós temos. O belíssimo. Graficamente. Frontiers of Pandora. Um jogo. De mundo aberto. Do universo. De avatar. Desenvolvido. Pela Ubisoft. A gente vai se aventurar. Como um nave. No mundo. Ali. De Pandora. Mas a gente não tem. Muitos grandes detalhes. O jogo. Está programado. Para o início. Do ano. De 2023. Mas não tivemos. Grandes gameplays. E nada do tipo. Mas a gente pode esperar. De fato. Esse mundo aberto. Padrão. Da Ubisoft. Que a gente encontra. E eu imagino. Até uma pegada. Um tanto. Horizon. Nesse jogo. Mas vamos ver. Pelo menos visualmente. O jogo. Está muito bonito. Pragmata. É um jogo. Do gênero. Maluco da cabeça. É. Mesmo gênero. De Death Stranding. Muita gente acha. Que esse jogo. Inclusive. É um jogo. Do Kojima. Ele foi anunciado. Pela Capcom. Foi adiado. Desse ano. Para 2023. E a gente sabe. Muito pouco. Sobre ele. A única informação. Mais ou menos. Que a gente tem. É que se passa. Num futuro distópico. Onde a gente controla. Uma espécie de astronauta. E tem uma garotinha. E a cidade. Fica toda contorcida. E a gente vai parar na lua. Mano. É. Eu falei que é gênero. Maluco o negócio. Visualmente. O jogo parece. Está bem interessante. E esses mistérios. Essas coisas bizonhas. Com certeza. Chamam a atenção. Mas a gente precisa. De mais detalhes dele. Mas é um jogo. Que eu estou. Um pouco animado. Para entender. Pelo menos. Melhor sobre ele. Alan Wake 2. É a sequência. Do jogo. Ali de ação. Aventura. Alguns acham. Que ele é. Survival horror. Enfim. Que é. Um jogo. Que foi muito bem. Aclamado. Aqui a gente. Explora um local. Que está sendo dominado. Pela escuridão. E inclusive. A gente usa a lanterna. Como parte da gameplay. Além de combate. Com arminhas de fogo normal. O 2. A gente não tem. Muitas grandes informações ainda. A gente teve um teaser mostrado. Mas ele teve sua data. Já revelada para 2023. Mas espero que não haja. Adeamentos desse jogo. Né. Atomic Heart. É um jogo de FPS. Com elementos de jogo. De doidinhos da cabeça. A la Death Stranding também. E ele conta um pouco. Daquela clássica história. De robôs. Se revolucionando. Contra humanos. Né. Onde tudo era paz. E de repente. Depois de um novo sistema. De robôs ali. Né. As coisas começaram a desestabilizar. E o mundo ficou num cenário. Meio apocalíptico. Inclusive. Muitas das criaturas. Que a gente vai enfrentar. São justamente robôs. E a gente vai usar diversas habilidades. Armas diferentes. No combate. Uma temática bem comum. De jogos ali. Mas a gameplay parece bem. A infrenética ali. As habilidades bem legal. Vamos ver o que que sai desse jogo aí. Nós temos aqui. Fire Emblem Engage. Que é aquele jogo que. Mano. Pelo menos pra mim. Me faz querer sumir. Fiver dentro do mundo desse jogo. Por alguns dias. Sabe. É um jogo de estratégia. Tática. Onde você possui diversos personagens. E você. Se relaciona. Assim. Se socializa. Com diversos personagens. Você coloca eles na sua pare. Você molda. Coloca classes pra ele. É um monte de personagem. Pra gerenciar. Cada personagem com sua história. Em enredo. E você fica tipo. Imerso nisso aqui. Ao mesmo tempo. Que você tem um combate tático. Que é muito bem feito. Muito interessante. O sistema todo de classe arma. Você fica. Mano. Você fica. Você some aí. Se você é um amante de RPG aí. Né. E eu estou bem animado. Eu gostei muito do Three Houses. E eu espero. Que o Engage. Seja um bom jogo também. Né. Que ele vai me fazer. E ficar viciado. Por algumas horas. Temos também. O Flintlock. The City of Dawn. Que é um jogo. Que tem um combate. Até bem semelhante. Com o jogo Souls. E aqui. A gente está numa batalha. Entre deuses. E é um RPG também. De mundo aberto. Aqui nós exploramos. Este mundo. E nós temos. Inclusive. Uma criaturinha. Que nos ajuda. A caminhar. Explorar este mundo. E também nos ajuda. No combate. É um jogo de ação. Né. RPG de mundo aberto. Com alguns elementos Souls. Que tem uma pegada. Muito interessante. A gente até comentou. Um pouco mais detalhadamente. Sobre ele. Aqui no canal. Inclusive. Se quiser ver. Só dar uma pesquisa aí. Tá. E é um jogo que. Tem potencial sim. Nós temos o jogo. Do Esquadrão Suicida. Que o The Just League. Que a gente vai jogar. Com os vilões. Dessa vez. Que são os personagens. Ali do Esquadrão Suicida. Né. Esse jogo. Ele tem uma vibe. Muita ali. Gotham Knights. O que me faz. Não ter muita hype. Para esse jogo não. Sinceramente. Né. Aqui a gente vai. Da mesma forma. Né. Jogar com diversos personagens. Ali. Do Esquadrão. Né. E cada personagem. Possui habilidades. Diferentes. Enquanto você vai lutar. Com os personagens da Liga da Justiça. O que pode deixar esse jogo. Um pouco mais animador. É o fato de que. Você vai lutar ali. Com os heróis mesmo. Né. Eu não sei. Mas. Eu não tenho muita hype. Para esse jogo não. Mas. Querendo ou não. É um título de peso. Assim. Né. É um título. Com um grande orçamento. Então. Estou comentando dele aqui. E uma das maiores franquias. Sem sombra de dúvidas. De jogos de corrida. É Forza. E nós temos Forza Motorsport. Aí. Para o ano que vem. O jogo vai ser o reboot. Lá. Do primeiro Forza. E aqui. Né. É um jogo. O Motorsport. No caso. Ele é um jogo um pouco mais simulador. Mais realista. Que o Horizon. Para quem curte jogos de corrida. E gráficos belíssimos. Né. Já sabe. O que esperar. Aí. Do Forza Motorsport. Esse aqui. Eu acredito. Que também seja um dos jogos mais esperados. Do ano que vem. Que é Hollow Knight Silk Song. Esse jogo já está na geladeira. Por um tempinho. Até. Né. E o primeiro Hollow Knight. Ele atingiu um sucesso absurdo. Sendo considerado. Sem sombra de dúvida. Um dos melhores indies. Já criados. Um jogo de Metroidvania. Maravilhoso. Onde você explora. Desbloqueia habilidade. Para desbloqueia mais áreas do mapa. Né. E o Silk Song. Foi prometido. Que estaria numa janela de lançamento. Doze meses. Após. O que tinha sido apresentado ali. Né. No evento lá da Microsoft. Então. A gente só pode esperar. Ele. Para 2023. Caso não haja. Nenhum problema. E cara. Esse jogo aqui. É. Para quem gosta do jogo. A hype é absurda. E é muito esperado. A galera quer muito ver esse jogo. Nós temos o Stalker 2. Que chama muita atenção. Principalmente. Pelo seu visual. Os gráficos estão muito bonitos. Né. E aqui é um jogo. Que vai contar uma história não linear. E um mundo aberto aqui. E o jogo conta. Né. Um pouco sobre anomalias. E coisas. Que surgiram. Depois ali. Né. De radiação. Ter se espalhado. Por todo o local. E assim. A gente. Precisa descobrir. As coisas que estão acontecendo. Né. A verdade escondida. Por trás ali. E por que que isso se espalhou. É um jogo. Que tem um bom potencial. E graficamente. Ele está. Belíssimo mesmo. Nós temos também. O jogo. Atlas Fallen. Né. Que teve seu teaser revelado. Que chamou bastante atenção. Pelos seus gráficos. Aqui. Iremos navegar. Pelas areias. De uma terra intemporal. Onde existem. Diversos perigos. Mistérios. E coisas. Do passado. E aqui a gente vai caçar monstros lendários. E você vai poder criar as suas próprias armas. Né. A partir dessas criaturas. Que. Né. Mostra que o jogo tem uma pegada muito forte. Também. Em um estilo de Monster Hunter. Tá. Visualmente. O jogo está bem bonito. Mas a gente não teve muitas. Coisas de gameplay ainda. A gente só teve um pequeno teaser mostrado. Espero ver um pouquinho mais. Sobre esse jogo. Que é um gênero que muito me agrada. E para terminarmos. Nós temos o Star Wars Jedi Survivor. A continuação do Jedi Fallen Order. Que é um jogo fenomenal. Aqui a gente se sente sendo um verdadeiro Jedi. A gente tem um combate muito interessante. Né. E a gente acredita que vai se manter nesse segundo jogo. Um combate muito divertido. Onde você também usa a força. Não só para o combate. Mas para você navegar pelo mapa. Para você poder resolver puzzles. É um jogo que realmente é um dos ápices também. Em questão de ação e aventura. De jogos ambientados no universo de Star Wars. O Survival ele se passa 5 anos após o primeiro jogo. Né. E o Carl. Que é o personagem principal. Que joga no primeiro jogo. Né. Ele está à frente ali. Da perseguição constante do Império. E ele precisa né. Resolver os problemas que estão acontecendo. Inclusive. O primeiro jogo. Ele tem um final absurdo. E eu recomendo a todos que não jogaram. Joguem cara. O Jedi Fallen Order. Que é maravilhoso. Tá. E esse aqui são os 35 joguitos aí. Para vocês. Vou secar o sol aqui. Que eu estou até cansado já. E é isso meus queridos. Eu sei que pode ter títulos ainda. Que eu poderia ter colocado. Mas é muito jogo velho. É difícil. Você conseguir pegar tudo. É um ano que realmente está recheado. Mas. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de contribuir com aquele like. É um vídeo que dá bastante trabalho. Então dá aquele like. Se inscreve aí no canal. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau.